Tribuna Show é sucesso Sou dela, que dela Só ela é dona do meu amor Não pulo o muro Planos pro futuro Só faço com ela Se tenho em casa o que preciso Não preciso procurar lá fora Tenho a qualquer hora Amor e carinho Como num conto de fada Encontrei minha Cinderela Felicidade tem nome Bela é o nome dela Essa é sucesso Sou dela, sou dela Que bela, que bela Só ela é dona do meu amor Não pulo o muro Planos pro futuro Só faço com ela Se tenho em casa o que preciso Não preciso procurar lá fora Tenho a qualquer hora Tenho a qualquer hora Amor e carinho Como num conto de fada Encontrei minha Cinderela Felicidade tem nome Belicidade tem nome Bela é o nome dela Se tenho em casa o que preciso Se tenho em casa o que preciso Felicidade tem nome Bela é o nome dela Felicidade tem nome Bela é o nome dela Essa é sucesso Olha aí o Paulo Márcio Música que você fez pra sua esposa Falei com o Luizinho ali Dona Gilberlandia Um beijo pra ela e pra meus filhos aí Lá em Candês Curtindo Ali Ali Bem ali Então Paulo, obrigado viu Show de bola Obrigado a você Obrigado a toda a produção E até a próxima, viu Um grande abraço Beijo, meu Pernamoco querido Valeu Paulo Márcio Rapaz, o brega romântico tem nome O nome dele é Paulo Márcio É